Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31, 3036, 1666. Eu, dentro desse tempo, nós ainda temos, estou abraçando a você que está em casa, nos acompanhando essa sexta-feira, dia 28, dia de São Judas Tadeu, dia muito importante, muito importante, mas que São Judas possa ajudar todos aí que estão necessitados. E ele está aí, é para isso. E eu não tenho dúvida. Belano, nós temos que ser rapidinho. O retorno aí, a Copa América, depois da Copa América, Cruzeiro e Atlético, nós temos que ser ligeiro. O que você pensa? Quem vai passar? Eu acredito que serão dois belos espetáculos, dois grandes jogos. Interessante que agora o primeiro jogo vai ser o Mineirão e o segundo, o Independência. Pelo momento, pelo momento, o Atlético é que deve levar, deve seguir em frente. Pelo momento. Dentro da tradição, aí complica. Dentro da tradição, complica. Aí é o equilíbrio. A cara coroa que seria o ideal para a definição. E até porque o Cruzeiro tem dado muita sorte em jogos, de fazer o primeiro fora, decidir em casa. Dessa vez, ele... Vai decidir fora. Vai decidir fora. Porque queiram ou não, é fora. Lá é a casa do Atlético e o Independência, Rafael. Na final do Mineiro foi dessa forma, né? O Atlético quem decidiu em casa, mas o momento era outro. O momento do Cruzeiro era melhor e o Atlético estava embaixo naquela época. Agora a tendência é que seja o inverso nessa Copa do Brasil, mas como o Melani disse, é muito parelho. Eu acho que vai ser ali no detalhe, vão ser dois jogos muito difíceis e é difícil apontar um favorito nessa quarta final. Bom, no Cruzeiro eu não dou meu palpino, porque vai depender muito do que acontecer essa semana que se aproxima. Vai depender demais o comportamento. Aí eu posso dar minha... Terça-feira eu posso dar minha opinião. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Rafael Miguel, muito obrigado. Eu que agradeço, Ramon. Meu caro Antônio Carlos Melano, parceiro de muitos anos, companheiro de vocês, rapaziada aí da técnica, de todos os câmeras, enfim, obrigado. Tenham todos um bom resto de sexta-feira, certo? Um bom fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Tchau.